Notícias do Leite Bem-vindo ao Paracatu Rural. A história de sucesso do pecuarista Áureo Carvalho começou há oito anos. De uma propriedade de 36 hectares no sul de Minas, com produção modesta, ele e a sua esposa, Sônia, evoluíram a ponto de se tornarem referência na região. Graças aos investimentos em gestão, melhoria genética e na alimentação dos bovinos. Conheça essa história com Marcelo Varela, jornalista da Emater MG. Uma propriedade familiar em Santa Rita de Caldas, no sul de Minas, se tornou referência na região entre os produtores de leite. É que num período de oito anos, a produção deve crescer mil por cento. O casal Áureo e Sônia Carvalho cuidavam de um pequeno rebanho na fazenda. A maioria dos animais era voltada para corte, criada em regime de confinamento. O casal também produzia uma quantidade de leite suficiente apenas para cobrir as despesas mensais da família. Um resultado que não estava agradando. E então, o produtor recorreu à Emater para mudar a situação. Na época, em 2014, a propriedade contava com 15 vacas sem muito potencial genético, que produziam cerca de 130 litros de leite por dia. O trabalho de melhoria da atividade, orientado pela Emater, começou com a mudança no sistema de pastejo e também com a incorporação ao rebanho de animais geneticamente superiores. As pastagens degradadas foram arrendadas. O objetivo era fazer a recuperação da área com plantio de mandioquinha salsa, batata e milho. O produtor recebia um valor pelo arrendamento e, ao mesmo tempo, tinha suas áreas corrigidas e adubadas. No ano seguinte, foi a vez de fazer um financiamento do Pronaf para a compra de mais cinco vacas. A partir daí, teve que aumentar o tanque de expansão de resfriamento de leite e foi investindo na gestão, alimentação e genética dos animais. Em 2018, a produção já tinha saltado para 500 litros ao dia. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Ele entrou para uma associação, começou a vender o leite para Danone, investiu em inseminação artificial e até na fertilização in vitro. O último grande investimento foi uma moderna sala de ordenha. Além disso, o produtor Áureo está com 30 novilhas com previsão de parto para o segundo semestre deste ano. Com isso, a produção estimada é de mais de 1.300 litros de leite por dia, um aumento de mais de 1.000% em relação a 2014. Técnico da Emater Minas, Rodrigo Beck, que acompanha o produtor desde o início das mudanças, comenta sobre a evolução. Nesse período também, ele se filiou na Girolando. A Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. Tem uma gestão muito boa lá. É muito grato à empresa, por todo o auxílio que a gente prestou para ir lá. E, recentemente, ele fez uma construção lá, que é a nova sala de ordenha, porque ainda era no rancho antigo que ele tirava o leite. Aí, como aumentou muito a produção, ele teve que partir para uma sala de ordenha, colocou um sistema de resfriamento das vacas na sala de espera lá, fez uma pista de alimentação para os animais e ficou muito bom lá mesmo. O produtor também conseguiu um certificado de boas práticas de produção, concedido por uma empresa internacional. Até hoje, o casal Áureo e Sônia continuam à frente dos trabalhos na propriedade, cuidando da ordenha e contratando apenas algumas pessoas para serviços temporários. Eu sou Marcelo Varela, jornalista da Emater de Minas Gerais. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, sô. É isso mesmo, é facinho, facinho, sô. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem, para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? E agora vamos mandar aquele abraço para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Um abraço aí para o Antônio Teixeira, Antônio Mendes, Ivonaldo Cavalcante, Jorge Campos, Joedson Silvestre, Tiago de Freitas Medeiros, também para o Roberto Ítalo, e ainda para Elisete Machado, Iago Prado, Anderson Luiz Silva, Pedro de Sá, Hugo Zanon, Alex Santos, Gil Moraes, David Gonçalves, Rogério Marques, Saulo Botelho, Rafael Andrioli, Anderson Melgaço, Claudio Mila Tomaz, Sérgio Barcelos, Thiago Rosa Maciel, José Carlos, Juninho Pereira, Luzia dos Passos, Alessandro Ruiz e ao casal Cleide e Ataíde. Lembre-se, curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado a você pela sua atenção. Tenha uma excelente semana, um excelente restante de mês para minha esposa Paula. Um beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento, creia nisso. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear. No mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracato Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracato Rural, programa Paracato Rural.